Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo eu vou te ensinar como transformar um documento em PDF. E antes de iniciar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo? Bom pessoal, vamos estar aqui primeiramente acessando o nosso aplicativo do Drive. Você vai arrastar aí a sua tela para cima e na aba de pesquisa você escreve Drive. Olha só, o Drive mesmo, não é o OneDrive, é o Drive. Eu vou procurar o documento que está em imagem e quero colocar em PDF, ou que está em Word e eu quero colocar em PDF. Eu vou vir aqui nos três tracinhos aqui em cima, na parte de pesquisar, e venho aqui em Recentes. Ó, já está aqui. É esse documento aqui chamado Poema. Se você estiver com mais dificuldade de encontrar o seu, você pode vir aqui em Arquivos, onde eu estou aqui, tem todos os arquivos aí do seu aparelho, né? Você vem em Recentes, onde eu fui também, que você é os aplicativos mais recentes, os documentos mais recentes que você acessou e muito mais. Vamos lá. Vou vir aqui nos três tracinhos em Recente. Vou clicar no meu texto aqui em Poema. Ele vai abrir aqui. Olha só, já abriu, está aqui. Como vocês podem ver, está em Word. Vou até colocar aqui para escrever, para vocês verem que vai escrever. Eu vou escrever um oi aqui. Viram? Está escrevendo. Vou salvar aqui, né? Eu vou vir aqui nos três pontinhos, aqui em cima. E vou vir em Compartilhar e Exportar. Enviar uma cópia. Isso fica na seta. Vou clicar. E olha só, já apareceu para mim todos os formatos que o aplicativo Drive oferece. O Word é o que está, né? Está selecionado. PDF e outros formatos aqui, né? Aí a gente tem que dar atenção, porque alguns celulares não abrem certos formatos, né? Por isso você tem que ver aí qual que o seu abre. Vou clicar em Documento PDF e vou clicar em OK. Olha só. Aqui você pode estar salvando novamente no Drive. Ou você pode estar enviando no WhatsApp, salvando no Gmail. Eu vou colocar aqui para ir para o Drive novamente. Olha só. Salvar. Aquela opção que apareceu aqui na tela foi para permitir, né? Que o Drive acessasse as memórias do celular mesmo. Prontinho. Vamos voltar aqui. Venho em Arquivo novamente. Vou vir em Recentes. E olha só, pessoal. Aqui em cima tem o poema, né? Em Word, que é o azulzinho. E tem aqui, ó. Poema em PDF. Já baixou aqui em PDF o nosso documento. Vamos abrir ele aqui. Prontinho, pessoal. Já está em PDF. Tanto é que eu não consigo mais editar. Selecionar eu consigo, né? Mas editar não. Já está em PDF já para você enviar aí. Ninguém consegue mais mexer na sua formatação. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos. E obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.